Muito boa tarde, hoje segunda-feira 18 de dezembro de 2017, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Pegando aqui o fechamento dos mercados ao redor do mundo, Dow Jones com alta de 0,62, SP com alta de 0,64, Nasdaq com alta de 0,90, na Europa também mercados em alta, a Alemanha subiu 1,59, Reino Unido 0,62 e o Stock subiu 1,42. O petróleo branch alta de 0,21 e o WTI com baixa de 0,17. Mais um dia aqui no Brasil de forte volatilidade, o mercado abriu com alta de mais de 1%, acabou fechando aí com alta de 0,70 a 73.114 pontos. Deu até uma diferença acima da média, vamos dizer assim, em relação ao índice futuro que acabou subindo 1,13 a 73.800 pontos. Já o dólar fechou em queda, chegou a estar caindo mais durante o dia, fechou em queda de 0,15 a 3,29. Hoje tivemos o relatório Fox com nova expectativa de baixo para a IPCA e nova expectativa de alta para o PIB. Agora o mercado espera aí que esse ano a IPCA suba, a inflação suba 2,83, abaixo do piso de 3% e para o ano que vem 4%. Selic já fecha esse ano em 7%, expectativa para o ano que vem também 7%. Já o dólar, expectativa que feche com a 13,29 esse ano, que é praticamente a cotação que está agora do dólar futuro, e para o ano que vem 3,30. Já o PIB, que teve bastante crescimento aí na expectativa agora é de 0,96 para esse ano e 2,64 para o ano que vem. Falando de PIB, hoje veio o BCBR, que é uma prévia do PIB de outubro, que veio aí apontando crescimento de 2,92, acima dos 2,5 esperado pelo mercado, e o melhor número desde 2014. Saiu também a segunda prévia do Ibovespa, tá? Nessa segunda prévia saiu o Marfrig, e entraram Fleury, Iguatemi, Magazine Luiza, Sanepar e a Via Varejo Unit. Agora o Ibovespa aí contando com 63 ações. Lembrando que a nova carteira do Ibovespa começa a vigorar no dia 2 de janeiro agora de 2018, e vai até o dia 4 de maio de 2018. Maiores pesos continuam o Itaú Unibanco com 10,50, Vale o AN 9,65, Bradesco 7,59, Ambev 6,8 e Petrobras PN com 5,12. Noticiário Corporativo aí, a Vale estreia essa semana no Novo Mercado, no nível 2 do Novo Mercado, né? Eletrobras anunciou planos de investimento aí de 19, quase 20 bilhões de reais de 2018 até 2022, tá? Banco Itaú aprovou recompra de 28,6 milhões de ações ordinárias e 50 milhões de ações preferenciais até junho de 2019, então mais de um ano aí de programa de recompra para as ações do Itaú. E a Fundação Zerener anunciou a compra de 15,31% das ações da holding do Itaú, que é Itaúza, né? Que também controla Duratex, o Banco Itaú, Elequeiroz e mais recentemente aí comprou o controle da Alpargates. Em relação a pagamento de dividendos, tá? Hoje nós tivemos pagamento de dividendos da Ferbasa e ficaram ex-juros. A WEG, Camil, Via Varejo e Raia Drogasil, como a gente informou no período da manhã. Amanhã tem pagamento de dividendos da Eletropaulo e ficam ex-juros Ambev, Taesa e CVC. Amanhã no Bom Dia Capitaliza a gente passa os valores certinhos. Da minha parte era isso, pessoal. Vou passar agora para o Danilo, ele vai comentar a respeito das principais recomendações, da análise dos principais papéis e a expectativa para o pregão de amanhã. Um abraço a todos e até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Começando então aqui a análise pelo índice Bovespa. Bovespa, uma alta de 0,70%. A gente segue com o mesmo cenário nos últimos dias. Em definição aqui no curtíssimo prazo, dentro de um triângulo, seguimos aqui dentro de uma tendência de baixa. Então a gente precisa aqui necessariamente da confirmação aqui do rompimento de umas extremidades do triângulo para ganhar alguma força na parte compradora ou na parte vendedora. Para a gente aí reverter a tendência de baixa para alta necessariamente. Então a gente precisa romper aqui 74.500 pontos, posteriormente 75.200 pontos. Para a retomada da tendência de baixa no curto prazo, perder aqui a zona de suporte em 71.000 pontos. Então seguimos com o mesmo cenário aí. Deixa eu ver quantos dias já está aqui. Já estamos aí 12 pregões andando lateralmente em uma faixa de preço, sem uma definição pelo índice Bovespa. Hoje o volume na média de positiva e quem está com expectativa de alta. Então o ABV testando novamente a LTA do prazo mais longo aqui. É um indicador que nos dá uma informação aí indicando entrada de força compradora. Mas para isso a gente precisa confirmar nos preços aí. Então seguimos indefinidos aguardando principalmente que o rompimento dessa faixa 74.500 pontos é um sinal aí muito positivo se a gente conseguir ficar acima aí no índice Bovespa. O dólar futuro caindo 0,09. Deixou no último pregão aqui o padrão de topo. Está dentro de uma tendência de alta. Hoje já se aproximou aqui do teste do suporte em 3,280. A minha expectativa ainda segue aí de correção. Não acredito que esse martelo aí que andou deixado hoje seja capaz de parar a correção. Talvez se faça uma correção lateral nessa faixa de preço. A gente tem como alvo aqui 3,280 que não foi tocado hoje. Posteriormente 3,260. Então a expectativa para o dólar aí ao meu ver é correção para essa semana. Nem que seja lateral nessa faixa de preço. Venha buscar o fundinho aí de 3,260. Passar aqui então para as operações hoje no índice do dólar e ações. Vou colocar aqui para vocês. Em ação hoje foi apenas uma operação formalizada. Deu entrada somando 0,33 de loss. No índice duas operações somando 200 de gain. No dólar. As operações uma com loss, uma com gain. Estando no 0 a 0. Vou passar aqui para vocês as operações. Em ações então. Fibra. Vou focar nos 15 minutos. Uma venda no começo do dia. Tive aí, a maioria dos ativos estão com baixo volume. Mas tinha uma liquidez de cerca de 1 milhão aí que era possível fazer algum day trade. Então venda perdendo a mínima. Perdeu, deixou o martelo. Stop ajustado para a máxima do martelo. Sai nos estopados da operação. Tinha algumas outras operações com gatilho que não foram acionados via varejo. Ficou andando lateral aqui. Nós tínhamos o gatilho nas operações da máxima desse quinto. Ficou andando lateral, a gente cancelou. Foi certo aí. Lembrando que no final de ano é baixa liquidez, baixa volatilidade. Então fica difícil aí fazer operações com ações. A maioria sem liquidez é difícil operar day trade. Já no dólar. Deixa eu botar do DOF. Ficou de 5 minutos aqui para vocês. O dólar testou aqui uma zona de suporte de corrompimento falso. Corrigiu. Subiu o direcional até uma faixa de resistência. A gente aguardou uma correção. Testando zona de suporte. Então compra no candle. Expectativa de retomada da alta. A gente saiu estopado aqui da posição. Foi em 3 pontos. Posteriormente, o dólar ficou fazendo um movimento baixista nessa zona de preço e faixa de suporte. Então foi lá. Testou novamente. Segundo o teste da LTB. Aguardei uma correção. Vendo aqui perdendo a mínima. Buscando 3 pontinhos. Aí testou novamente o suporte. Aí sim. Conseguiu romper direcionalmente. A gente não conseguiu pegar essa compra aí nos 5 minutos. Que seria um bom ponto. Mas a gente ficou de fora. Então duas operações. Uma com loss. Uma com gain. Saindo no 0x0. E no índice. Duas operações. O índice ficou aí. Abriu o dia em gap de alta. Ficou lateral. Formando aqui um triângulo. Aguardei o rompimento do triângulo. Ao princípio não deu nenhum sinal muito convincente do rompimento. Que poderia ser até uma compra nos 5 minutos. Devido aí a... Os sinais falsos estão dando. Eu não estou aceitando esse tipo de compra por o rompimento neste candle aqui. Então aguardamos alguma correção. Antes do rompimento. Então a gente fez uma operação nos 2 minutos. Tentando buscar operações mais curtas aí. Devido a falta de liquidez. Também no índice futuro no dólar. Então tentou um rompimento aqui daquela faixa de resistência. Indicou aqui um rompimento falso. Então vendo a perenamina. Buscando 100 pontinhos. Logo chegou no alvo. Posteriormente na parte da tarde. Foi feita mais uma operação. Usando os 5 minutos e os 2 minutos. A gente boa vez para em tendência de alta. Rompeu. Fez o zigue-zague ascendente. Aqui chegou no seu objetivo em 3,260. 3,4200. 7,4300. Fez uma correção. Ficou lateral. Indicando o topo mais baixo que o anterior. Então foi indicada duas vendas. Uma foi cancelada. A gente buscou um ponto um pouquinho melhor. E aí 7,4100. Foi acenado neste candle. Então a venda era baixa aqui desses candles. Buscando cerca de 200 pontos. 300 pontos. Andou sem. Ficou lateral. Eu encerrei formalmente a operação. Deu certo. Posteriormente deu uma pancada para cima. Voltou para baixo. Ficou lateral. Andou um pouquinho para acender. Uma pancada para baixo. Tive aqui os picos de volume. A maior parte do dia aí. Sem nenhum volume. Só o robô operando. Aí quando há esse pico de volume aí. Sai estopando todo mundo. Difícil pegar. Então. Estava buscando operações um pouquinho mais curta. Duas operações de venda. Um rompimento falso. Buscando 100 pontos. Uma aqui buscando 600 pontos. Não evoluiu rápido. Prefiro encerrar. A gente ficou com 100 pontos. Chegando a 150 pontos. Essas operações do dia. Todos entram para análise dos principais papéis. Não teve nenhuma posição encerrada ou iniciada hoje em swing trade. Ambev. A impressão que a gente segue comprada aí. Deixa eu tirar aqui esse alarme. 0,05. A gente segue com expectativa de alta no ativo. Ativo em tendência de alta no curto prazo. Fez um padrãozinho de topo. Corrigiu até a zona rompida. Está fazendo um movimento lateral. A expectativa ainda é de tendência de alta no curto prazo. Então precisa romper aqui o topo anterior. Deixado aqui nesse movimento lateral de 3 quentos. Posteriormente aí o topo deixado aqui no dia 13 do 12. Segue em tendência de alta. Fazendo correção em cima da região rompida. BBAS 1,34% de alta. Segue em tendência de baixa no curto prazo. No curtíssimo prazo que a gente segue em uma movimentação indefinida. Precisa romper o suporte ou o triângulo para cima. E para tomar alguma direção um pouco mais forte. BBDC 4 mesmo no cenário. Tenho aí desenhado para vocês o triângulo. Hoje deixou mais um peso de definição dentro desse movimento indefinido no curto prazo. Não vejo nada a se fazer. BRFu de tendência de baixa. Testão média móvel de 9. Está se aproximando do suporte. Se perder esse suporte aí. Deve vir buscar aqui a região de R$32,00. Que é um target de 9%. O papel já fez uma correção. Então atenção aqui na perda do suporte de BRFoods. BRFs 3. VMF 3 tendência de baixa. Testão do suporte também. Fico de olho aqui. Se perder aqui R$21,70 para continuar a agir da tendência de baixa. Não vejo aqui nenhum sinal de compra no momento. Esse A4 segue em tendência de baixa. No momento aí indefinido em movimento lateral. Precisa romper uma das duas extremidades. R$10,25. Ou perder aqui R$10,30 para ganhar alguma tendência um pouquinho mais forte no curto prazo. Itaú. Novamente terceiro, quarto dia aí com volume bem acima da média. Provavelmente nos próximos dias a gente vai ter alguma movimentação um pouquinho mais forte. Novamente testando aqui, fazendo volumes e candles próximo da zona de suporte. Eu fico atento aqui se perder R$40,76. Eu vejo uma venda para Itaú. O ABV está bem vendedor, indicando forças nos vendimentos. Croton virou com R$45,00. Não vejo nada a se fazer. Ativo em tendência de baixa, fazendo um repique até a zona rompida. Petros 13, Petros 4. Petros 3, abriu um gapzinho de alta, com volume na média. O papel que está lateral aqui. Tenta romper a faixa de R$15,00, não consegue. Tenta fazer aqui o movimento altista de superar R$15,80, não consegue. Guardar algum rompimento das duas extremidades para tomar alguma posição. Vale 3, um dos poucos papéis que está bem forte na bolsa. Segue sua tendência de alta. Hoje com uma alta de R$2,58, abriu um gap de alta, rompendo a resistência. O volume acima da média. Acionando então a compra aqui. O gráfico semanal. A gente tem um padrãozinho aqui de campo ou rendo. Hoje então vai confirmando aí. Volume projetado acima da média. É sempre o meu dia da semana. Eu não vi aqui nenhuma entrada muito limpa para ser feita. Não sei que nesse suportezinho. Quem fez já está com 7%. Quem fez lá no fundo da LTA e está carregando a operação já está com 16% de ganho. Principais, altas e baixas hoje então. Vou trazer aqui. Destaque de queda então é o IBR 13, o IBR 4, ativos em tendência de baixa. Vamos lá testar a zona, os perdidos de suporte. Deixando o quendo baixista aí do IBR 4 caindo 4,71. Agnesita aí caindo hoje. Destaque de baixo com o volume acima da média. Caindo 4,44, 42. O volume bem acima da média. Engolfando todos os quentos. Tocando a média de 21. Em tendência de alta então. Padrão de topo. Indicando uma correção. Espaço para corrigir até 47,50. Posteriormente até a região rompida aqui em 46,50. Tendência de alta, indicação de correção então. Se assinar 3, destaque de baixa também. Caindo aqui 3,51. Ativo em tendência de baixa. Engolfando o quendo anterior. Está tentando fazer um fundo duplo aqui. Engolfando o quendo aqui. A indicação aí da retomada de queda para o ativo. Então tem o 3, mais agressivo. É buscar uma venda na perda da membro de hoje. Ou então aguardar aqui uma confirmação da perda do suporte. Destaques de alta então. BTO W3. BTO W3. Subindo aí 7,77%. Que a gente pode indicar uma reversão de tendência no curtíssimo prazo. Ativo aqui fazendo o zig-zag ascendente. Pivôzinho de alta testando. LTB do prazo mais longo. Já rompendo. Deixa a desejar aqui o volume abaixo da média. Eu fico aguardando aí. Um sinal um pouquinho mais convincente para pensar em uma compra. Um recuo. Para posteriormente fazer aqui. Pensar em alguma posição compradora. E Qualicorp. Destaque de alta. Qual 3. Subindo aí. Deixa eu ver quanto aqui. 5% com volume acima da média. Padrãozinho aqui de fundo. Padrão clássico de fundo. Martiano Vertino. O Morbozu com volume acima da média. Fechando na máxima. Uma zona de suporte importante. Então ativo em tendência de baixa. Deve ver repicar até aqui a região de R$30,80. Posteriormente. R$31,90. R$31,00. R$37,00 na verdade. E aqui eu falei errado. R$30,82. Desculpa. E R$32,00. Pode-se buscar uma compra de superação da máxima. E o problema. Até tem um alvo bom até o topo anterior. Então é válido a compra de superação da máxima. Buscando o trade por correção. Com o stop na mínima do candle. Destaques de alta e de baixa. Então vou passar alguns papéis aí que chamaram a atenção. CV-CB3. Ativo tentando romper a zona de resistência. Tanto no diário como no semanal. Superação da máxima aqui desse paviozinho. R$46,92. Eu vejo compra com o stop na mínima. Stop 4 a 5%. Está ok. A gente pode aqui projetar. Deixa eu botar aqui. A gente pode projetar esse triângulo aí. Triângulo não. Esse retângulo. Com o primeiro, com o alvo final lá. A projeção da figura em 49,79. Praticamente um para um aí. O alvo do retângulo. Turatex. Detex 3. Está pressionando novamente aqui região de suporte. Deixa o candle baixista. Depois de testar a média móvel de 9. Não consegue esperar em nenhum momento aqui a média móvel de 9. Vem com o ABV. Vem indicando forços dos vendedores. Pode-se buscar uma venda na violação aqui de 8,55. Com o stop no topo anterior aqui na casa de 9 reais. Para buscar o fundinho lá na casa de 8, de 7,51. Seria o alvo final. Com o alvo intermediário aqui em 8,33. Vigotex estão vendo aí. Perdendo a zona de suporte. O Zetec retomando a alta. Ativa tendência de alta. Corrigiu até a média de 21. Deixou um padrãozinho de fundo com o volume acima da média. Hoje com o volume bem acima da média. Hoje com o volume acima da média. Retoma alta testando zona de resistência. Quem não fez a compra hoje pode se dispensar em uma compra na superação da máxima do dia de hoje. Quem não fez a compra no começo do pregão. Igual a 4. Ativa tendência de alta. Deixa aqui um belo padrão de topo. Em cima de uma região de resistência. Não conseguiram superar 5,80. Superar 5,80. A aplicação então. É de movimento corretivo. Aguardo aqui uma correção. Um padrãozinho de fundo. Pensar numa compra em igual a 4. E ter marcas rompendo hoje a região de resistência. Deixa desejar o volume. Deixa uma vela. Superior, o que não é muito saudável para qualquer rompimento de resistência. Já tentou uma compra antes. A gente foi violonado no ativo. Pode sim se buscar uma compra na superação do corpo do candle amanhã. Ou na superação da máxima da vela. Hipermarcas e RBR3. Ativo tentou perder aqui uma zona de suporte importante. Em R$33,00. Um volume bem abaixo da média. Amanhã se perder novamente. Eu vejo venda aí para vir buscar o fundo anterior ativo. Já abaixo das médias indicando reversão de tendência no curto prazo. Precisa fazer um pivô de baixa para confirmar. JBS3 com volume um pouquinho abaixo da média. Tenta novamente esperar R$9,00. Não consegue. Deixa o candle com uma vela superior. Pode-se buscar uma compra na superação da vela. Ativo em tendência de alta. Fazendo aqui um padrãozinho de bandeira. Superação da vela. Expectativa de mais altas para JBS3. Hoje consegue deixar um candle branco com o corpo acima da resistência. Que deixa a desejar o volume. Mas é válido assim a compra na superação da máxima do dia de hoje. Com stop ou no fundo anterior ou abaixo do candle. Para buscar a resistência lá em R$26,00. Onde nós teríamos aí um alvo de 8%. Na F3, então para mim é o grande destaque hoje de alta. E rompendo a resistência. Só deixa a desejar o volume. Mas dos papéis vem mostrando o volume fraco. Convida para ativo em tendência de baixa. Hoje faz um candle de topo. Foi lá. Testou uma zona de resistência. Que era o suporte perdido. Deixou um padrãozinho de topo em cima da média móvel. De nove. Quem pensa em venda. Ou seja, da sequência da queda do pativo. Da sua tendência de baixa. É venda perdendo a mínima. Com stop na máxima. A continuidade de quedas para movida. Movi 3. Pomo 4. Aqui testando o suporte. Já estamos aqui. Vamos ver quantos pregões. 28 pregões andando lateralmente. O ABV. Tem características vendedoras. Já perdeu essa zona de suporte. Eu vejo venda perdendo a mínima no dia de hoje. Foi lá fechar o gap em 3 reais. Então atenção para a Pomo 4. Quem está comprado. Só que quem está pensando em uma venda. Pode tentar uma venda na violação. Ou na confirmação no final do dia do pivô de baixo. PSCA 3. Também testando a zona de suporte. Não consegue esperar a média móvel de 9. Também vejo venda perdendo 34,90. Já vim buscar o fundinho aqui. Com alvo de 8% em 32,25. TRPL4. Ativo em tendência de alta. Confirmou aqui um fundo duplo. Chega aqui numa zona de resistência importante. Então ativo em tendência de alta. Deixa um padrão de topo. Um volume na média. Indicação de vir corrigir até a zona rompida aqui. Em 62,50. Se fizer um candle de fundo nessa região. Pode-se buscar aqui uma compra. E os em 5 ativo em movimento lateral. Próximo aqui da zona de suporte. Eu vejo venda perdendo 8,40. 8,50. Ativo indefinido no curtíssimo prazo. Com dois belos padrões aí. De reversão de tendência. A gente tem um oco maior aqui. E um oco menor nessa região. Então perdendo a região de 8,40. Para ativo. Deve não. E ficando abaixo. Ativo um pivô de baixa. E a figura de oco. É uma figura de reversão de tendência. De alta para baixa. E dele. De grande destaque de alta hoje. Volume acima da média. Já vim aqui. Demonstrando força nessa região. Uma região de esporte importante. Que deixou o candle branco com volume acima da média. O candle de definição com volume acima da média. Sexta-feira. O candle com volume. Negando o candle preto. Hoje fechando na máxima. Com volume acima da média. Já vem testar a zona de resistência em 17,50. Lembrando aqui. Que essa zona aqui. De 16,30. A zona de esporte importante. Para o ativo. Tanto grafo de ar como semanal. Esperando 16,50 aqui. 17,50. Desculpa. Forma um fundo duplo. Segura grafista de reversão de tendência. Esperando essa zona. Deve buscar aqui. Próxima resistência. Na casa de 18,37. Pode buscar uma compra esperando a máxima. Com stop na mínima. Stop de 3%. Essa então foi a análise do fechamento do pregão. Tenham todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalizo. Forte abraço a todos. Se inscreva. Vamos lá. O que é isso?